Vocês estão me escarnecendo Em maio de 2016, o FMI assumiu, finalmente, que políticas neoliberais aumentam a desigualdade Mas o que é desigualdade? Muita gente pode se perguntar Desigualdade é a distância entre pobres e ricos Quanto maior a distância, maior a desigualdade A grosso modo, também é atribuída a má distribuição de renda pelos países O que, nesse caso, cai sobre as políticas neoliberais Políticas neoliberais não distribuem renda Então, por isso que elas ajudam a aumentar a desigualdade E lembrando que, por muitos sociólogos, a desigualdade é apontada como a principal causadora da criminalidade Então não adianta nada você fazer mais presídios, mais leis, isso, aquilo, outro Se você não combater a desigualdade Beleza? Mas como diminuir ou melhorar a distribuição de renda? Muita gente, eu tava... Não, desculpa Eu tava no Hangout ontem No canal do Ateu Todinho E lá a gente começou a debater sobre o Bolsa Família Beleza? E lá teve uns participantes Que não concordavam com o Bolsa Família E eu e outros participantes estavam tentando explicar pra eles Que o Bolsa Família é muito importante Para a distribuição de renda Só que lá eu falei também Que no Brasil a captação da renda, o imposto, é cobrado de uma forma errada E eu pretendo apontar aqui nesse vídeo Mais ou menos como seria o certo Lembrando que eu pretendo aprofundar esse tema em um outro Hangout Na Iniciativa Vingadores Beleza? Vamos lá No Brasil Vamos voltar lá na minha pirâmide O exemplo da pirâmide Pirâmide social A sociedade é uma pirâmide Onde os mais pobres embaixo E os mais ricos em cima Isso sempre aconteceu Desde o princípio da história Isso sempre ocorreu Beleza? Só que a gente chegou no cúmulo em 2016 Onde no mundo 99% da riqueza está na mão de 1% da população Então existe uma inversão total De população e concentração de riqueza População, concentração de riqueza Então essa inversão social É vista como um grande problema Então vamos tentar explicar Cara, eu tentei fazer um desenho aqui pra vocês Mas ficou uma bosta e eu não vou Eu vou tentar só apontar aqui os principais Os principais pontos, tá? Então, no Brasil A pirâmide social 100% da pirâmide É taxada sobre o consumo Lembrando que no Brasil A maior parte dos impostos Da arrecadação do governo É sobre o consumo O governo taxa as empresas E as empresas taxam os consumos Os produtos que elas fazem E que taxa os consumidores Óbvio Como deveria ser? Deveria haver Uma diminuição na taxação do consumo E um aumento na taxação individual Porque no Brasil A classe A, B e C Elas pagam o mesmo tanto de imposto Que seriam 30% de imposto É 27% e 30% É uma coisa assim, tá? Então nós temos Mais de Menos de 50% Ou mais Aí vai depender, né? Aproximadamente 50% Da pirâmide pagando o mesmo tanto de imposto Sendo que nessa porcentagem As camadas da pirâmide São... Tem valores Concentração de rendas diferente, tá? Lembrando que 10% da pirâmide no Brasil No topo da pirâmide Tem 90% da riqueza Do Brasil Então como seria a taxação O correto? Nós pegarmos esses 10% E taxar eles em 50% da renda O que jogaria Com políticas sociais, né? A gente ia pegar 45% Da riqueza Do Brasil E ia reenjeitar na economia Na parte de baixo Através de programas sociais Beleza? Eu pretendo aprofundar isso mais Num outro Hangout Tá? Na Iniciativa Vingadora Eu já falei Então eu peço que vocês Se inscrevam lá também Tá? Porque lá a gente debate E... É uma hora e meia De Hangout É duas horas Onde eu posso aprofundar Os participantes Lá a gente aprofunda ideias Há contrapontos Vocês que não concordam Podem deixar contrapontos No chat Na lateral Ou vocês podem também entrar Tá? É só falar assim Ó, eu quero participar A gente te manda A gente te manda pelo Facebook Não sei A gente te manda o link Pra vocês entrarem E participar com a gente Tá? Beleza? Até a próxima Fui!